Interrompemos a nossa programação para irmos de novo ao vivo, direto ao Palácio do Palanato. Boa tarde. Bem, a nossa reunião ministerial teve como objetivo o presidente fazer para toda a equipe uma abordagem sobre o seu sentimento dos avanços do governo, que o governo que cada dia ganha mais a fisionomia de um governo reformista, lá a implantação do teto, a reforma do ensino médio, a reforma modernização trabalhista, a reforma da Previdência que está no Congresso e ainda não está votada. Enfim, um governo que vem fazendo transformações na estrutura do Estado brasileiro, tenha-se presente o programa do PPI apresentado na semana passada, com mais de 50 itens que poderão vir a ser levados à parceria com o setor privado. Então, o presidente fez uma digressão sobre toda essa trajetória e logo depois passou a palavra ao ministro Meirelles, para que o ministro Meirelles fizesse para toda a equipe ministerial e também os representantes das nossas principais empresas públicas, que o ministro Meirelles fizesse um registro de como a economia se encontrava quando nós assumimos o governo, os avanços que tivemos, o estágio em que estamos e a tendência que o ministro Meirelles, que é a equipe econômica do governo, via projetando-se para o próximo trimestre, semestre e o próximo ano, inclusive. Então, nada melhor para reproduzir estas afirmações, estas ponderações que foram feitas pelo ministro Meirelles, mais do que o próprio ministro Meirelles fazê-las aqui para vocês. Obrigado, ministro Padilha. De fato, a economia brasileira encontra-se numa trajetória de recuperação. Nos sete primeiros meses do ano de 2017, nós já tivemos uma criação líquida de cerca de 100 mil empregos no Brasil versus uma destruição de empregos durante o primeiro semestre, por exemplo, de 16, 15 e etc. O Brasil já mostra também evidências de crescimento concreto em diversos setores da economia. Por exemplo, a indústria de transformação é exatamente a manufatura, retirando-se a parte extrativa mineral, por exemplo. A indústria de transformação, portanto, cresceu no segundo trimestre de 2017, sobre o primeiro trimestre anualizado, isto é, supondo que esse crescimento se mantivesse durante quatro trimestres, apenas para termos uma base comparativa anual, 5,6%. Portanto, anualizado, mas também tirando o efeito sazonal. Varejo ampliado, que é basicamente todo varejo, inclusive veículos automotores, 6,9%, equivalente, portanto, ao crescimento anual de 4,7%. Serviços, 1,2%. Emprego, segundo o PNAD, temos anualizado, de novo, 1%. O segundo trimestre também, usando o mesmo critério, anualização e também tirando o efeito sazonal, agora, em questão de setores, por exemplo, produção de produtos eletrônicos e informática, 13,8%, crescimento. Indústria têxtil, 11%. Máquinas e equipamentos, 32,1%. Crescimento. Venda de imóveis e eletrodomésticos, 21%. Venda de veículos e suas partes espessas, 12,1%. Venda de material de construção, 6,7%. Em exogo, o país já está numa trajetória de crescimento durante o corredo do ano. Nós temos aqui uma questão estatística importante, que é o seguinte, no primeiro trimestre, nós tivemos o efeito de um crescimento muito grande da agricultura. Cresceu, no ano anterior, safra 30%, muito mais do que o previsto, o que foi ótimo, muito bom. Agora, na medida que cresceu bastante a agricultura e os demais segmentos cresceram menos, grande parte do crescimento foi a agricultura. No segundo trimestre, nós temos o efeito reverso, isto é, a agricultura, comparado com o primeiro, tem uma queda. E isto influencia o número geral. Apesar de todo o restante da economia estar crescendo, a agricultura cresce muito, no primeiro trimestre, cresce, no segundo, menos, talvez um pouco negativo. O resumo disso é que, segundo a metodologia do IBGE, nós podemos ter um número a ser divulgado na sexta-feira, baixo, próximo aí do equilíbrio, digamos assim, pouco para cima, pouco para baixo. Isso não quer dizer muito. Por quê? Porque é o efeito da agricultura neste número. O que nós temos, portanto, é uma economia já com crescimento já disseminado pelos diversos setores e, sem este efeito agrícola, trimestre a trimestre, nós já teremos um terceiro trimestre já crescendo, positivo, de forma inquestionável, e um quarto trimestre também. Nós esperamos, portanto, o quarto trimestre de 2017 sobre o quarto de 2016, durante o ano, portanto, um crescimento de 2%. No segundo trimestre, nós teremos, temos já a divulgação do índice de atividade do Banco Central, que usa uma metodologia um pouco diferente, em que eles procuram eliminar esse efeito da agricultura e dar um número positivo também no segundo trimestre. Em resumo, é um quadro positivo resultado. Primeiro, da austeridade fiscal, da confiança que a economia passou a ter com todos os projetos aprovados, teto, desgastos, etc., como mencionado pelo ministro Padilha, e toda a série de reformas em andamento, que fez com que o controle fiscal também muito rígido de despesas correntes, discricionárias, isso gerou uma maior confiança na economia e isso já foi um fator da maior importância. Todas as demais medidas tomadas, isso é uma lista muito grande de aprovações e medidas legislativas ou executivas que foram tomadas, por exemplo, a reforma, a mudança no setor de óleo e gás, com a questão da eliminação da exigência da participação obrigatória da Petrobras em todos os campos, governança de estatais, em resumo, um número muito grande de medidas, que eu não vou detalhar uma a uma aqui, além da questão fiscal propriamente dita, mudanças no sentido de desburocratizar a economia, dar mais produtividade, etc., como a questão de registro de empresas, simplificando enormemente o processo em todo o país e existe, então, uma série grande de itens que, inclusive, nós mencionamos na reunião, já aprovados ou em processo de discussão, aprovação ou em estudos e isso tudo está dando uma confiança que a economia já está crescendo em base sólida e, portanto, a nossa expectativa é entrarmos no próximo ano com um crescimento, um ritmo de crescimento já acima de 2,5%, possivelmente ao redor de 3%. Mas esse é um quadro de previsão, sujeito, obviamente, a estas variáveis que estão em andamento. Nós temos aí uma série de medidas importantíssimas sendo discutidas no Congresso e que estarão sendo decididas nas próximas semanas e meses. Portanto, é esse o quadro que nós traçamos, tudo o resultado de trabalho sério, trabalho árduo, bem planejado, mas que os resultados concretos já começam a aparecer. Primeira jornalista inscrita e Diana Tomazelli do Estadão. Boa tarde, ministros. Em primeiro lugar, eu gostaria que o ministro Meirelles esclarecesse essa projeção de crescimento acima de 2,5% no ano que vem, porque na LDO a previsão é que, inclusive, foi rebaixada de 2,5% para 2%. Então, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais de onde vem essa projeção de um crescimento de até 3% no ano que vem. Eu também gostaria de saber se há uma preocupação do governo como um todo em relação à reforma da Previdência, já que tem pesquisas que apontam uma grande resistência, 83% dos parlamentares acreditam que a reforma da Previdência não será votada nesse governo e já havia antes uma tentativa de desidratar o texto ainda mais e há parlamentares que acreditam que nem assim nem ficando só na idade mínima esse governo será capaz de aprová-la. E também gostaria de saber quando que o governo vai enviar finalmente o pacote das medidas que foram apresentadas junto com a mudança das metas fiscais de 2017 e 2018. Até agora nenhum projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional e o governo precisa da aprovação desses projetos para garantir as receitas no ano que vem para cumprir a meta. Obrigada. Quando se faz um orçamento em relação à primeira pergunta o orçamento tem que ser por definição conservador o orçamento não pode ter componente de grande dúvida nós não temos não devemos trabalhar com por exemplo possibilidade de qualquer nova revisão de meta por exemplo então o orçamento tem que ser conservador tem que ser um orçamento baseado em estimativas extremamente realísticas a maneira de sumarizar no entanto o quadro usando uma terminologia de bancos centrais por exemplo é que o crescimento como eu mencionei do começo do ano até o final de 2017 é de 2% esta é uma base para 2018 que é o que inclusive está na LDO agora eu diria que pela nossa visão de hoje é o crescimento de 2% com viés de alta que não é algo que deva a boa técnica indica não ser incorporado ao orçamento mas nós devemos estar preparados para um crescimento maior do que isso o que eu me referi foi a um ritmo do último trimestre e que agora o que vai o que vai acontecer durante o ano todo de 2018 e a média contra média que é o que entra no orçamento o número de 2% é um número sólido base e responsável portanto é um bom número para o orçamento em relação a previdência a nossa expectativa eu vou deixar o Víderes Padilha também fazer as suas observações a nossa expectativa no entanto é uma expectativa positiva no sentido de que o país precisa de uma reforma da previdência sabemos disso e achamos que é o benefício de todos não só da população para ter certeza de que vai receber aposentadoria não adianta achar que vai aposentar um pouco mais cedo mas ter dúvidas se o Estado vai conseguir pagar lá na frente já temos alguns Estados brasileiros nessa situação e muitos países passaram por isso e além do mais pior que poderia acontecer é o próximo governo já assumir com um desafio de ter que fazer uma outra reforma da previdência ou uma reforma da previdência portanto nós achamos que no final deve prevalecer aí o senso de realismo de responsabilidade todos devemos ter uma previdência aprovada sim em relação a questão do pacote de medidas para de fato a viabilização do cumprimento da meta de 159 bilhões esse ano e para o ano 2018 estão sendo processadas nós fizemos um anúncio de tudo aquilo que vai ser feito mas agora os diversos ministérios estão trabalhando nisso e vão anunciando agora nas próximas semanas Delis Ortiz TV Globo boa tarde ministro boa tarde ministro o senhor fala em confiança na austeridade fiscal em reformas e medidas esta é uma semana onde há uma expectativa de mais uma denúncia contra o presidente Temer nós vimos que na primeira foram dois três meses por conta de uma articulação girando apenas em torno dessa pauta denúncia estas reformas dependem dessa reconstrução da base de apoio que está a caminho ainda o presidente vai se ausentar os articuladores devem ficar para acompanhar esse processo até que ponto é possível aguentar mais um baque político dessa natureza quando toda a economia está firmada nessa base de confiança do que ainda está para vir bom eu vou falar sobre a parte econômica o ministro Padilha vai se referir a parte política em relação a economia eu diria o seguinte tem duas maneiras boas de se medir esta questão existe o índice de condições financeiras por exemplo que mede o risco Brasil que reflete em última análise tudo isso risco político risco fiscal risco cabial risco monetário etc etc existe o próprio câmbio a taxa de juros a taxa de juros de longo prazo e também outros índices de mercado de capital de bolsa de valores por exemplo está incluído pois bem se nós olharmos a evolução dos índices de condições financeiras nós vamos ver que eles pioraram muito no Brasil nos últimos anos até 16 começou a melhorar no meio de 16 no meio de maio houve uma piora muito curta e uma melhora e uma retomada do ritmo anterior a mesma coisa se você for olhar juro longo por exemplo o juro longo também é um bom indicador desse tipo de questão foi a mesma coisa o juro longo veio caindo se nós compararmos o Brasil com os pares internacionais veio caindo nos últimos durante o corredor do último ano nos últimos meses particularmente subiu durante alguns dias e voltou rapidamente a trajetória em resumo do ponto de vista da economia tudo indica que os índices de confiança continuam fortes o índice de atividade não só dos mercados financeiros etc que são normalmente antecedentes da economia real mas a economia real reagindo bem nós já temos aí algumas evidências de crescimento no terceiro trimestre boas portanto do ponto de vista de economia nós já temos um histórico recente que mostra que nós estamos em trajetória sólida ministro bem se nós pensarmos em confiança e economia nós vamos olhar bolsa de valores neste momento nós estamos passamos de 71 mil pontos e viés é de alta não há registro desse número desde 2011 portanto nós estamos vendo que houve um retorno de confiança da economia em todo o nosso processo de governo então as medidas do governo tem sustentação na confiança dos players da economia nacional daí porque estas previsões que o ministro Meirelles fez aqui agora são previsões que são mais otimistas do que foi a nossa proposta do PLO por quê? porque se tratavam naquele momento de expectativas com menos intensidade do que estas que estão se convertendo agora em realidade quer dizer a verdade a realidade dos fatos está nos levando a ter mais confiança então nós temos mais confiança aí sim mas e se vier uma nova denúncia essa é a pergunta se vier uma nova denúncia por certo nós estaremos preparados para politicamente enfrentá-la no que diz respeito ao campo político juridicamente enfrentá-la no campo jurídico e a economia está descolada a prova disso é que nesse segundo trimestre nós tivemos o maior o melhor desempenho em relação ao primeiro trimestre e o terceiro que foi dito pelo ministro Meirelles nós já temos vários indicadores que estão superando o segundo também quer dizer nós estamos em ascensão quer me parecer se eu pudesse utilizar uma expressão que eu tenho lido bastante nos jornais a economia descolou da política a economia está andando com as suas próprias pernas e nós na política também teremos que dar o tratamento que o caso se vier e se for o caso merecer Lisandra Paraguaçu da Reuters aqui boa tarde duas questões ministro Meirelles eu gostaria de saber se o governo chegou a um acordo com os deputados sobre o refis a gente ouviu hoje de alguns parlamentares que se não chegasse a um acordo nessa semana não teria como como votar ia caducar a MP e pronto e o governo precisa desses recursos em relação a política complementando que a Delis perguntou que o senhor respondeu o ministro Padilha de qualquer forma o governo tem uma série de projetos que tem que ser aprovados no congresso e a própria reforma da previdência que o próprio governo considera essencial nesses meses que se tratou da denúncia desde o dia 17 de maio foi praticamente a única coisa que o congresso tratou se vier uma nova denúncia a gente pode esquecer a reforma da previdência para esse ano? bem eu já acabei de dizer que eu vejo que são coisas que estão absolutamente desvinculadas que é a economia da política e agora eu quero dizer que no que diz respeito à atividade política nós estamos cumprendo a normalidade e nós vamos fazer de tudo para manter essa normalidade e podermos então aprovar um os destaques da MP777 que ainda falta ser votados nós votarmos a nova meta pelo congresso nacional e se possível queremos votar também o refis neste mesmo espaço de tempo é possível sim e nós hoje ao final desta entrevista o ministro Meirelles e eu iremos conversar com deputados para que nós possamos ver se conseguimos construir um texto que seja de consenso entre o que são as aspirações hoje do parlamento e aquilo que para o governo é absolutamente indispensável Caian Messina TV Bandeirantes Oi boa tarde ministros tudo bem eu gostaria de saber em relação como foi o clima desta reunião ministerial se é um clima de preocupação diante dessa denúncia que ao que tudo indica se avizinha e se os senhores temem algum tipo de reação no congresso diante dessas demissões que são esperadas para os próximos dias de parlamentares que foram considerados infiéis que votaram contra que votaram a favor da denúncia contra o presidente e se os senhores temem que isso acabe se repercutindo principalmente em relação ao centrão na pauta do ajuste fiscal como as reformas a meta esse tipo de coisa obrigado em primeiro lugar em relação a confiança ou qual é o clima digamos da reunião eu diria que foi um clima forte de confiança de um entusiasmo com o que está já sendo feito que já foi feito e principalmente com os resultados que estão sendo alcançados principalmente na área econômica na medida em que o governo como um todo tem medidas específicas objetivas que são da maior importância seja na área da saúde na área da educação por exemplo a reforma do ensino médio e etc agora existe algo que afeta toda a sociedade que evidentemente é o emprego é o crescimento é a taxa de juros é a inflação que está caindo muito etc e esse é todo um processo toda uma plataforma para todo o país que está indo muito bem quer dizer além disso nós tivemos as reformas do ensino médio fundamental a questão da reforma trabalhista e toda uma série de outras coisas que já foram feitas por exemplo como eu mencionei óleo e gás e etc em resumo foi um clima de compromisso e de continuação da nossa agenda de reformas em todas as áreas ministro Padeira eu penso que com a preocupação que foi levantada se nós tínhamos preocupações com relação a questão de demissões e possíveis retaliações só haverá só houve e só haverá demissão de parte das indicações de parlamentares que resolveram não se perfilar junto com o governo então na verdade está dando um tratamento correspondente ao que foi a iniciativa do parlamentar na medida que no futuro o parlamentar mude sua posição estando ele em um dos partidos base de tentação do governo certamente suas lideranças trarão ao governo então a possibilidade também de uma mudança de comportamento último jornalista a perguntar Manuel Ventura do Globo Oi ministro boa tarde ministro Meirelles o governo tem que enviar até a próxima quinta-feira o orçamento de 2018 ocorre que a meta fiscal de 2018 que o governo alterou ainda não foi aprovada o governo espera vai conseguir aprovar a meta na quarta-feira para não mandar um orçamento fictício na próxima quinta ou o orçamento de 2018 vai vir com a meta ainda vigente até agora é isso obrigado o orçamento será mandado na data prevista pela lei como deve ser feito independentemente disso a nova meta fiscal ela está sendo obviamente discutida no congresso nós esperamos mas isso é uma expectativa que seja aprovada o mais rápido possível agora vamos supor que é uma hipótese que se poderia colocar não mas vamos supor que não seja aprovada a revisão da meta por exemplo para 2017 e 2018 nós vamos ter que trabalhar com restrições muito severas de despesa e talvez outras medidas da área da receita também o que nós anunciamos é primeiro um orçamento nos termos legais um orçamento factível realista e que será cumprido e propusemos uma nova meta que permitirá certamente um melhor funcionamento do governo da máquina pública continuação dos investimentos e etc e evitando-se aumento de tributos evidentemente agora o congresso nacional é soberano tomará a decisão julgar adequada e nós vamos cumprir as decisões mas de novo o orçamento será enviado este mês e a meta estamos trabalhando para ser aprovada se possível o mais rápido que seja viável dentro do trâmite legislativo a coletiva está encerrada uma boa noite a todos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto